Adeus, Paulistinha, do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começo a cantar Com satisfação, arreio o burrão Cortando o estradão, saio a galopar Eu vou escutando, o galo berrando Sabiá cantando no jequefibá Meu Nossa Senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Essa mágoa vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu tiro com pena, mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com ralho e galho Acabando a filha Mas está ainda cedo, não é? Que saudade imensa do campo e do mar Do nosso regado que corta as campinas Ao domingo eu ia passear de canoa Na linda lagoa de águas cristalinas Que doce lembrança daquela festança Onde tinha dança, ele e das meninas Eu vivo hoje em dia, sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas A minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O nyambu piando no escurecer A lua brateada, a réu na estrada A réu amonhada, vejo anoitecer Eu preciso ir, pra ver tudo ali E foi lá que eu nasci, lá quero morrer Eee-hoo!